Maranhão Perfera do Norte Do nosso esporte És uma consagração Maranhão a tua história na nossa memória sempre há de existir demolidor de cartazes com os teus ONZI ases És um astro alusivo Maranhão, Atlético Clube O teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção Maranhão, bandeira do norte Do nosso esporte És uma consagração Maranhão, a tua história Na nossa memória sempre há de existir Demolidor de cartazes Com os teus onze ases És um astro alusivo Pelas taças que já conquistaste Nas contendas que ganhaste O teu nome cresceu És Maranhão, esquadrão de quatro cores Reunindo valores E a glória te deu Maranhão, Atlético Clube O teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção Maranhão Maranhão, bandeira do norte Maranhão, armazenagem Liqueza secretária do norte Maranhão, luz Intimulador do norte Maranhão Pelas taças que já conquistaste Nas contendas que ganhaste O teu nome cresceu És Maranhão, esquadrão de quatro cores Reunindo valores e a glória de Deus Maranhão, Atlético Clube Maranhão, Atlético Clube Maranhão, Atlético Clube Maranhão Teu nome é virtude, a luta é grandeza A emoção, teu nome é virtude, a luta é grandeza Tchau, gente. Legenda por Sônia Ruberti